Eu acho que existe um motivo específico da China estar acumulando ouro. E não é especificamente achar que o ouro vai valorizar ou desvalorizar. Existe inclusive a associação de credores do... Exatamente. Por que que a Pequim devolveu Taiwan para a Inglaterra? Por que que a Inglaterra devolveu Taiwan para a Pequim e não para a Taipei, não é isso? Tinham dois governos que diziam que era China verdadeira, não é isso? Aí o governo inglês disse assim, Olha, se você for realmente o sucessor dessa galera aqui, você vai cumprir as obrigações dessa galera aqui, não é isso? Se você não honrar a obrigação de seu pai e sua mãe, você recebe a herança de seu pai e sua mãe? Exato. Bônus pro bônus, não é isso? E quem pagou as dívidas da dinastia Qing foi Pequim, por isso ele recebeu Hong Kong, não é isso? Mas a dívida dos Estados Unidos não foi paga ainda. Tem associação de credores de títulos de ouro emitidos até 1911. A China tem um passivo. Alguma hora ela vai ter que pagar isso, não é? Então, por mais que ele compre ouro, eu duvido que ele vai ter mais ouro do que ele deve, não é? Porque, inclusive, tem juros em ouro, não é? Desde, tem títulos aí do século XIX, não é? Os últimos é de 1911, não é? Você compra, inclusive, nos Estados Unidos, a associação de credores dessa galera. Um disso vai ser cobrado, não é? Agora, é isso. O ouro deu um pump, não é? Ano passado estava abaixo de 2 mil, agora bateu ao time high, acima de 2,700 a onça. Mas quem comprou ouro quando eu nasci, quem comprou ouro no pico de 79, 80, só recuperou nominal em 2007, velho. Foi 28 anos de vara nominal em dólar, não é isso? O cara que comprou no pico de 2011, até o ano passado, estava perdendo nominal em dólar, velho. O ouro é ordem de grandeza, é tipo 10, 15 vezes menos do que o valor das Fiat, não é isso? Ele foi pesadamente demonetizado, porque o ouro era o lastro do dinheiro até 71. Hoje em dia, o ouro é um metal, cada vez mais metal industrial. Há 100, 200 anos atrás, 100% da riqueza do mundo era física. Hoje em dia, 90% da riqueza do mundo são coisas que não existem fisicamente, e a tendência da monetização aumentar, a maioria dos reais são físicos ou são dígitos? São digital, né? Os direitos, a maioria dos ativos que são negociados, tem mais milho futuro do que presente que não existe, porra. Tem mais derivativo do que ação de qualquer índice, não é isso? Tem mais coisa que não existe do que coisa que existe em termos de riqueza, não é isso? E a tendência é isso explodir e continuar, né? Ou não? É. A não ser que a sociedade colapse e a gente volte para... Então, vamos acompanhando ali que a gente está organizando. Primeiro você tem essa onda de longo prazo, desglobalização, esses conflitos, o mundo menos cooperativo. Então você já tem que começar a pensar como é que você vai se defender disso. Você tem um movimento de que a expansão estatal foi tamanha, né? Que o pêndulo já está batendo em vários países que a gente nem imaginaria que eles estariam discutindo questões que iam infringir livre iniciativa, propriedade privada, coisas dessa natureza. E o Estado agora tem uma certa tecnologia e pode até aprimorar isso, seria um perigo para ir um pouco além em termos de controle das pessoas. E tanto, olha só, que a importância do Bitcoin surge em 2008 em resposta à crise mundial de 2008, o cansaço desses programas de bailout, de resgate dos bancos. Ah, o lucro é nosso, mas vamos socializar os prejuízos. E também já no meio desse início desse movimento de desglobalização, para você ter um ativo descentralizado, que você faz transferências 24 horas por dia, todos os dias da semana, não tem uma autoridade central, não é soberano e que é uma ferramenta que te devolve o poder. É uma ferramenta que vai devolver o poder às pessoas e para elas poderem se proteger de um tipo de configuração que é justamente essa que a gente está lidando. E por isso que eu sempre falo que todo mundo ainda vai ter no seu portfólio ali, porque é uma questão até de sobrevivência. Obviamente a gente pode discutir a questão do investimento, potenciais, assimetrias, mas primeiro, ao contrário do dólar inflacionário, que você não tem o limite de emissões, o Bitcoin lá desde o seu protocolo, com as regras claras, quanto que vai ter? Vai ter só 21 milhões, vai ter esse ritmo de emissão, blá, 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 blá. E o mais importante, sua própria custódia. Custódia, sem precisar de um terceiro, sem uma contraparte, sem nada, que é um mecanismo de defesa do cara. O cara vai lá, você tem lá essas moedas de bancos centrais, né, Letônia? Ah, é, maluco, é pandemia? Se você está proibido de gastar... Não é um juiz, nenhuma pessoa do mundo vai lhe tomar sua autocustódia em sua cabeça, não é isso? Se eu tiver que sair andando aqui e ir embora, o que tiver na minha cabeça eu vou levar, não é isso? Ou não? Exatamente. E se eu morrer, eu posso ainda levar para o caixão, se ninguém me honrar, não recebe um centavo, não é isso? E que ano que o senhor descobriu o Bitcoin, professor? Foi a época que começou um movimento de... Você começou através de racha, não? Não, a gente começou a formar um novo movimento de ideias de liberdade no Brasil, mais ou menos por volta de 2013, né? E aí eu apoiava algumas iniciativas, tipo... Rapaz, você pegou o Bitcoin abaixo de 100 dólares, velho. E aí o site recebia até doações, né? Em 2013 você recebia dinheiro em Bitcoin? E Bitcoin, né? Caralho. Em 2014, que era o antigo Liberzone, você lembra desse site? Sim, sim. E depois virou até o Spotnix, né? Sim. E outras iniciativas e tal, e o próprio Fernando Wisch, né? Ele estava... Ele é um dos responsáveis, né? Por trazer ao Brasil, né? E pesquisar, o cara teve um trabalho fenomenal. Então, mais ou menos nessa época, o contato. E depois o contato mais em termos de... Ah, vou... A locação de portfólio e etc. Então, uma coisa um pouco mais sofisticada. Aí... A Convex começou mais ou menos em que ano? A Convex começou em 2018. O modelo que a gente usa para calcular a exposição do Bitcoin, ele nasce mais ou menos em 2016. E a média aí você está ganhando quanto em Bitcoin, mais ou menos, por mês, desde o início aí? Ah, eu posso falar dos... Por ano. Eu posso falar dos clientes, né? Que é uma coisa até já pública, que a gente começou a recomendar 13 mil reais. A gente começou a recomendar 13 mil reais, a única casa de análise que recomenda Bitcoin. É isso, mas você tem uma gestão para aumentar a bag do cara, não é isso ou não? Ganhou em Bitcoin o cliente da Convex desde 2018 ou não? Ou só está ganhando em real? Não, não. Pelo amor de Deus, é óbvio. O cara conseguiu aumentar quantos porcentos do Bitcoin nesse esquema aí? Ah, bastante. Deu mais de... Mais que triplicou. Porra, a magnata é mágica, né? Não, não é. A gente imaginou uma porra dessa tivesse acessível a qualquer um no Copy 3, caralho. É que tem momentos que era melhor, por exemplo, ter um pouco mais de opcionalidade, né? Não, tem estratégias que sistematicamente sempre venceram o negócio do P, Top Cycle, até mais múltiplo. Você vender quando passa de duas vezes em 200, vai comprar... The trend is your friend. Se você for na tendência, só o fato de você estar assumindo o risco e estar exposto ao mercado, isso já é remunerado, né? Funding, se o cara tivesse alugado o Bitcoin nesses anos, já não teria sido remunerado também, né? Isso já não. O grande pulo do gato também é a combinação do próprio portfólio em si, de outras classes de ativo, no sentido de ter um equilíbrio que permite carregar uma porção mais significativa de Bitcoins, sem o cara perder noite de sorriso. Porque nem todo mundo tem o... Pode perder 90% do asset sem vomitar, passar mal. É, exatamente. Nem todo mundo tem o estômago ou... Eu passei mal várias vezes. Não, e às vezes tem o chamado Uncle Point, né? O cara, às vezes, está do dinheiro, seja por um imprevisto, uma doença. A chamada de margem da vida, né? A chamada de margem da vida. Gostei desse. Gostei. Eu sempre procurava uma tradução para Uncle Point. É porque tem a chamada de margem do mercado e da vida, do seu filho ficar doente, da sua mãe... Você autoriza eu reproduzir agora a chamada da vida, não? Chamada de margem da vida, porque às vezes você tem a chamada de margem do mercado, o mercado está beleza, mas dentro de sua casa não está, não é isso, não? Exatamente. É verdade. O cara não está comendo, né? É verdade. E fez uma diferença brutal para os assinantes, mas tem essa questão econômica dos investimentos, do portfólio, mas acho muito importante destacar essa questão da soberania, que é uma coisa que não se negocia, e também o próprio movimento que o Bitcoin faz de colocar pessoas que estão marginalizadas do sistema financeiro mundial tradicional, e você tem experiências maravilhosas em países, por exemplo, até no continente africano ali, que você tem N países, que eles ainda têm o resquício da moeda colonial da França, e como eles conseguem escapar disso, e também é exemplo que a gente viu recentemente, aí fala, ah, só país que tem problema, ah, que nem a Venezuela, a Argentina, etc. Olha, quando deu um problema nos fundos de pensão lá no Reino Unido, eles correram para onde? Para o próprio Bitcoin, não é? Porque as pessoas querem fazer uma análise linear, assim, ah, e saiu uma notícia da guerra, o Bitcoin caiu, subiu, e não olhar a dinâmica, sendo que o Bitcoin tem uma característica de antecipação também de vários movimentos, ele é muito sensível a variações monetárias de liquidez, e também a questões geopolíticas, mas ele tende já a antecipar. E quando você olha lá se ele te protegeu ou não, é esmagador, né? E ao contrário de outros ativos tradicionais, que as pessoas, por exemplo, eu fiz um Rios, não sei se você viu, Renato, sobre fundos imobiliários. Desde a origem do principal índice, que é o IFIX, lá em 2011, até os dias de hoje, em dólares, ele estava 0 a 0 no dia que eu fiz, mas depois que eu fiz outro vídeo, estava levemente negativo, incluindo dividendos. Mas só na base monetária. Agora, se você botar isso e botar nos Estados Unidos também a questão da base monetária, assim, a destruição... É 7, 8% ao ano, em média, não sei o que não, né? E tudo isso, para falar, a gente fez toda essa organização de desglobalização, proteger seu patrimônio dessa moeda Fiat, que está destruindo o poder de compra, etc., para um movimento que o Renato sempre chama a atenção e é importantíssimo, dos juros negativos, porque os juros negativos é repressão financeira. Sabe o que é repressão financeira? Você não tem, praticamente, para onde correr. Você está sendo, tipo, pulverizado e... Ou você tem uma estrutura sofisticada e de alocação e você ser igual aos lendários, hedge funds, que é o que eu... Que também assume risco, sem trabalho, você não está sendo remunerado pelo dinheiro, é pelo trabalho e pelo risco. Exatamente. Ou você vai empobrecendo e a concentração de renda no mundo nunca foi tão grande, né? Então, assim, fizeram essa repressão financeira, assim, mais gritante no Brasil, quando colocaram, lembra quando botaram a taxa Selic a 2, mesmo com a inflação oficial ali? Mas quem mamou foi maravilhoso, eu queria ter que me ficar na casa de meus pais, saindo do campeonato, hein?